De acordo com a Lei Estadual nº 3, 956-81-AVUS, Código Tributário do Estado da Bahia, no que tange ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, é, correto afirmar que as multas por descumprimento de obrigações acessórias poderão ser reduzidas ou canceladas pelos órgãos julgadores administrativos, desde que fique provado que as infrações tenham sido praticadas sem dolo, fraude ou simulação, ainda que impliquem falta de recolhimento do imposto. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 46. Parágrafo 4º. As multas por descumprimento de obrigações acessórias poderão ser reduzidas ou canceladas pelos órgãos julgadores administrativos, desde que fique provado que as infrações tenham sido praticadas sem dolo, fraude ou simulação e não impliquem falta de recolhimento do imposto.